Helena Rodrigues e Vinícius Rufino se conheceram em 2012. Namoraram durante um ano e logo foram morar juntos. O relacionamento sempre foi tranquilo, mas depois de seis anos juntos, Carolina decidiu se separar. Mas Vinícius, segundo a família da moça, nunca aceitou o fim da relação. Insistia em reatar com a ex. A princípio ficou numa boa duas semanas, mas depois ele começou a perseguir minha irmã no trabalho. Onde ela ia, ele queria saber onde ela estava, com quem ela estava, o que ela estava fazendo. Ele saía e esperava ela. Ele chegou aí na comunidade atrás dela. Ela já tinha deixado bem claro que não queria mais, que não ia ter volta. Com medo do que Vinícius fosse capaz de fazer, a auxiliar administrativa decidiu ir morar com a irmã mais nova na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Mas o estoquista logo descobriu o endereço e foi até lá. Ele foi na casa de um amigo da minha irmã. Ele pediu para carregar o celular, tomou água e perguntou onde minha irmã morava. E a pessoa não falou. Aí ele falou, tá, eu tenho ideia mais ou menos onde é e eu vou procurar. E ele procurou e achou e ficou de tocaia. Ninguém poderia imaginar o que Vinícius estava prestes a fazer. Vizinhos ouviram uma discussão entre o casal. Durante a briga, o celular de Carolina foi arremessado da janela da casa. Uma moradora guardou o telefone, mas quando tentou entregar de volta a jovem, o pior já havia acontecido. Quando a vizinha foi até a casa de Carolina para devolver o celular que havia encontrado caído no chão, se deparou com uma cena chocante. A jovem já estava sem vida, em cima da cama, com sinais de estrangulamento. Os dois braços estavam quebrados e havia marcas de agressão por todo o corpo. Para a família da vítima, não há dúvidas sobre a autoria do crime. É uma pessoa descontrolada, desestruturada. A minha irmã fazia tudo por ele, tudo. E ele perdeu a minha irmã e ele ficou descontrolado. O estoquista não foi mais visto depois do crime. E tá pra se entregar com o advogado. A gente tá aguardando ainda o trâmite, né? Os irmãos estavam sempre juntos. O jovem se lembra dos últimos momentos que viveu ao lado de Carol. A minha irmã tá cheia de esperança, tanta coisa pra viver. A última vez que eu vi minha irmã, se eu soubesse, eu teria abraçado tanto ela, eu teria dado um beijo lá. E dito o quanto eu amava minha irmã. A família da funcionária pública não quer que a morte de Carolina seja mais um feminicídio sem solução. O monstro que fez isso com a minha irmã, ele tem que pagar. Ele não pode ficar impunha. Ele destruiu a minha família. Ele destruiu a minha vida. Ele destruiu tudo. Ele acabou com tudo. A morte precoce da filha de 29 anos despedaçou o coração dessa mãe. Como o assassino ainda está à solta, a mulher tem medo de mostrar o rosto. Com a voz quase que por um fio, a babá conta que a filha fazia tudo por ela. Era muito presente. Eu não podia falar que eu tava estando de nada, que ela vinha correndo. Era a pessoa mais boa que eu já vi no mundo. Carolina Rodrigues do Carmo estava recomeçando a vida depois do término do casamento de seis anos com Vinícius Rufino. Saiu de casa, foi morar com a irmã mais nova e se dedicava totalmente ao trabalho. Era auxiliar administrativa, cargo que conquistou com muito estudo ao passar no concurso público da Prefeitura de São Paulo. Carolina trabalhava há três anos aqui nesta escola municipal de educação infantil, no Ipiranga. na Zona Sul de São Paulo. Era muito querida tanto pelos funcionários quanto pelos pais dos alunos. Cuidava muito bem das crianças, principalmente daquelas especiais, que precisavam de mais atenção. Ela amava muito as crianças, ela era que nem eu, entendeu? Eu sou babá. Por questões financeiras, Carol, como era chamada pelos familiares, precisou parar a faculdade de pedagogia. O maior sonho era voltar a estudar. Tinha planos para recomeçar o curso em 2019. A jovem era esforçada e batalhadora. Era a pessoa mais gentil, mais carinhosa do mundo. Não tinha pessoa que não era minha filha. Ela ajudava a todos. Mas todos os sonhos de Carol foram interrompidos depois que a jovem foi encontrada morta com sinais de estrangulamento. Tinha os dois braços quebrados e hematomas pelo corpo. O principal suspeito? Vinícius Rufino, de 26 anos. O ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a polícia, o homem descobriu onde a jovem morava, na comunidade de Heliópolis, zona sul de São Paulo. Invadiu a casa no momento em que sabia que a vítima estaria sozinha. E depois de uma discussão, cometeu o crime. A mãe da vítima sofre, não se conforma que o ex-genro foi capaz de tamanha crueldade. Ela só fez bem para ele. Por que ele fez isso com ela? Ela não gostava nem que eu falava a mão dele. Vinícius está desaparecido desde o dia do crime. Mas familiares da vítima receberam a informação de que ele deve se entregar à polícia. Enquanto isso não acontece, a mãe vive para ver o dia em que a justiça será feita. De um jeito do outro, ele vai pagar.